Finalmente, muita gente agora vai conseguir parasitar as tropas do Toiletverse Tower Defense, galera. Eu tinha prometido pra vocês uma atualização e eu acho que essa atualização vai ser a melhor atualização de todas, mano. Por quê? Eu coloquei um novo sistema de parasitagem agora dentro do jogo, beleza? Vocês estavam falando que estava muito difícil capturar as tropas, então eu resolvi colocar um novo sistema de bônus, beleza? Pra ajudar vocês a pegar as tropas que vocês mais querem dentro do jogo, tá? Inclusive, hoje também saiu uma atualização de 200% de parasitagem. Então você vai ter a chance de bônus pra parasitar as suas tropas, beleza? E também vai ter o bônus do evento de duas vezes parasitagem, beleza? Então se vocês olharem aqui na telinha do jogo, já vai estar aqui, ó, 200% parasitagem, beleza? Então já tá funcionando aí o evento de parasitar de duas vezes bônus dos bosses, beleza? E agora também vai ter um sistema que é o sistema de bônus e eu vou explicar pra vocês como que funciona esse sistema, tá? Esse sistema, basicamente, ele vai adicionar 1% de chance cada vez que você tentar parasitar uma tropa, tá? Então toda vez que você parasitar uma tropa, aquela chance de você parasitar aquela tropa vai aumentar em 1%. Então se você não pegou a tropa, ela vai aumentar em 1%. Então vamos supor aqui que eu queira parasitar agora o TV, o TV Titã aqui no Boss Map, beleza? Então eu venho aqui no Boss Mode, tá? E vou tentar capturar ele. Vamos supor que a minha chance de capturar esse boss aqui seja 5%, tá? Não é 5%, tá? Eu sei que vocês vão falar assim, ah, mas aí eu conheço 5%. Não posso contar porcentar porque é segredo, é segredo a chance de capturar aqui dentro do jogo, tá? Mas vamos dizer que a chance de capturar o TV Titã seja de 5%. Se eu for aqui no Boss e não conseguir capturar ele, a próxima vez que eu for tentar capturar ele vão ser 6%. E aí vamos falar que eu não capturei, na próxima vez vai ser 7% e assim vai aumentando, beleza? Então isso vai ajudar muitas pessoas a capturarem aquele boss que você não está conseguindo capturar, tá? Muita gente vai falar assim, ah, já fui 100 vezes no mapa, 20 vezes no mapa e não consegui capturar. Então agora, quanto mais vezes você for no mapa, mais chances você realmente vai ter de pegar, tá? Então vai ter a chance lá do evento, que já vai estar duas vezes, né? Então vai estar mais fácil, duas vezes mais fácil de capturar os bosses. E também vai ter esse acréscimo de bônus. E quando você capturar o boss, tá? Quando você conseguir parasitar o boss, ele vai zerar. Porque senão vai aumentando infinitamente toda hora, você vai chegar e vai capturar o boss, tá? Então quando você capturar o boss, esse sisteminha zera e começa a contar de novo. Então vamos supor que eu capturei o TV Titã com 7% de chance e ele vai zerar. Então a minha próxima vez vai ser 5% de chance. E aí se eu não conseguir vai aumentar pra 6, 7, 8 de novo, tá? Eu vou mostrar como que funciona na prática esse sisteminha pra vocês. Então eu tô aqui com a galera. Eu já tô com as minhas unidades aqui, tá? Eu coloquei aqui todas no tier 5, menos o Parasite de Counter Titã, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos vir aqui no boss mode. Vamos jogar o boss mode pra ver se a gente consegue capturar o TV Titã, tá? Eu usei o exemplo, então a gente vai... Já vem aqui no exemplo do TV Titã pra ver se a gente consegue capturar ele. Vou falar aqui pra galera, ó. Vamos no hard. Eu vou mandar a galera ir no hard pra gente ver se a gente consegue tentar capturar ele, tá? Eu já vou fazer o seguinte, mano. Eu já vou colocar um Cipen bem aqui no canto, tá? Já vou colocar outro Cipen aqui. Outro Cipen aqui. Um Cipen aqui. E já vou colocar um Titã por aqui, ó. Beleza? Pra gente conseguir tankar bastante. Seria bom se a galera ajudasse, né? Colocando tropa aqui. Ah, beleza. O cara colocou aqui já. O quê? Já acabou? Meu Deus do céu, acabou muito rápido. Meu dinheiro aqui, mano. Tá, vamos colocar mais um aqui, ó. Vou colocar mais um aqui, TV. Não, vou colocar mais um aqui, ó. Vou colocar um aqui, ó. Pra ele stunar junto, tá? Eu vou deixar esse aqui. Não vou conseguir colocar no máximo. Vou deixar ele aqui. E esse daqui eu vou deixar no máximo também. Vamos ver se... Nossa, 27 milhões. Será que a gente vai conseguir? Tomara que a gente consiga, mano. O bom é que eu trouxe bastante Cipen, né? Eu tenho três Cipens aqui. Esse aqui tá no nível 2. Esse aqui estão no nível 5. A gente já acabou com 4 milhões aqui, né? O problema só é que a gente precisa ficar stunando ele, né, mano? E eu não trouxe nenhuma tropa mais barata de stun. Então eu vou ficar segurando ele aqui com o meu TV Titã mesmo, ó. Quando ele sair do stun, eu vou segurar ele. Vamos ver a hora que ele sair. 3, 2, 1, vai sair. E... Segura ele, segura, segura. Boa. Segurei ele e dei mais um stun. Vou vender. Eu só posso colocar 7 Titãs, né? Porque eu só tô com 7 mil. Então vamos ver, ó. Vamos colocar, segurar mais um aqui, ó. A hora que ele sair do stun, eu já coloco outro, ó. 1, 2, 3. Ih, já coloquei. Vai, vai. Boa. Já segurou ele mais uma vez. 7... Ah, vai dar de boa. 7 milhões de vida aqui. A gente vai conseguir segurar ele numa boa, beleza? Bom, fomos lá. Vamos tentar capturar ele agora. 1 milhão, 900, tá? Beleza. Vamos tentar capturar ele. Lembrando que tá no 2x de parasitagem, tá? Então, provavelmente, se eu pegar, ele já vai zerar aqui na hora. Mas vamos ver se a gente consegue pegar ou não. Ó, 200% de bônus, 2x porque eu tenho as Game Pass e eu não peguei. Peguei. Ele já zerou, então não vai funcionar, tá? Porque como a gente testou e a gente pegou, não funcionou o sistema de CAT, tá? Mas se eu tivesse, se eu não tivesse pego, ia aparecer uma mensagem aqui falando que eu não consegui, tá? Eu vou voltar agora pro lobby. Vamos voltar aqui pro lobby. Vamos voltar aqui rapidinho. E aí a gente vai entrar mais uma vez. Aqui, ó. Vamos vir aqui agora. Vamos entrar aqui mais uma vez no Boss Mode. E eu vou testar mais uma vez e mostrar pra vocês. Ó, agora deixa eu comprar aqui um negocinho aqui pra poder fazer o Fast aqui, o Skip Delay do Boss. E aí eu vou tentar mais uma vez. Vamos ver se a gente não consegue pegar. Quando eu não conseguir pegar, vocês vão ver que vai aparecer ali mais 1% do meu bônus, beleza? Então eu joguei 3 vezes aqui o Boss Map e não consegui pegar. Agora vocês vão ver o bônus funcionando em tempo real, beleza? Então agora vamos aqui com a galera aqui, ó. Vamos entrar aqui. Eu vou esperar a galera entrar comigo. Nossa, a galera entrou muito rápido, velho. Vou falar pra eles aqui, ó. Vamos no modo hard, beleza? Pedir pra gente ir no modo hard. Vamos ver se a gente consegue ir no modo hard, né? Tomara que eles votam no modo hard pra gente poder tentar capturar. Lembrando, galera, que esse Boss, esse bônus aí, ele funciona por Boss, tá? Então, se eu for na TV Titã, eu vou ter os 3%, tá? Porque a gente foi 3 vezes e não conseguiu pegar. Se eu for na TV Woman, por exemplo, que eu não fui nenhuma vez, eu não vou ter nenhum bônus, tá? Porque eu não fui nenhuma vez nela. Então, só vai contar quando eu, de fato, for no negócio, tá? Vamos colocar aqui. Vamos subir esse daqui no máximo que der. Vamos deixar aqui bem separado, bem bonitinho, ó. Deixei bem separado dessa vez. E aí, agora a gente vai colocando aqui os títulos. Meu Deus, o cara colocou vários cloques. Olha isso, velho. Meu Deus do céu, mano. Que da hora. Ah, e eu não sei se vocês perceberam também. Agora, né, tem todo o sisteminha aqui, ó. De você selecionar e ver qual tropa tá selecionando. Mostrando o nomezinho de qual tropa também, né? Ó, tá em cima. Então, vocês pediram pra fazer essas melhorias. E essas melhorias vieram aí no último update que saiu, tá? Acho que já tá funcionando aí uma semaninha. Tava dando alguns bugs, mas a gente já arrumou aí os bugs que estavam dando de ficar todas as tropas verdes. A galera tá falando que era o bug da tropa do WhatsApp. Porque as tropas ficavam tudo verde. Mas agora já tá tudo certinho, já tá funcionando, tá? Bom, 16 milhões aqui, ó. No TV Titã, 15 milhões de força já, ó. Já tá perdendo a força aqui. Acho que ele vai morrer provavelmente por aqui, ó. E aí a gente vai tentar parasitar. E vocês vão ver que vai aparecer a mensagem do bônus, tá? Porque a gente jogou três vezes. Eu não capturei. E agora, eu acho que dessa vez aqui, vai mostrar a mensagem aparecendo 3%. E vai mostrar também que a gente vai capturar. Porque eu confio que a gente vai ter muita sorte nessa parasitagem aqui, tá? 6 milhões, 5 milhões. Vamos ver. Vai morrer exatamente onde eu falei. Que ele é aqui, ó. Bem aqui, ó. Vai parar aqui. Para, para aí, ó. Ó, ó, ó. Ó, exatamente, mano. O cara manja muito, né, mano? É muito gamer, velho. Olha, 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 olha. Passou um pouquinho. Tá, beleza. Ó, vamos tentar capturar então. Parasitar em 3, 2, 1. E, olha lá, ó. Mais 3% de Parasite bônus, beleza? Então, agora, a gente vai pegar porque a gente é muito gamer, mano. Vocês viram que deu a mensagem ali embaixo de 3%, beleza? Isso vai aumentando a chance cada vez que você for jogando, tá? Isso não funciona só para o boss map. Funciona para todos os mapas. E a minha dica de ouro aqui é que você jogue o modo Endless Mode, tá? Porque lá vem todos os boss do jogo. Então, cada vez que você for, você vai aumentar 1% de chance em todos os boss do jogo, tá? Então, aí, o primeiro vai ter 1%, o outro vai ter 1%, o outro vai ter 1%, o outro porcento, o outro porcento, o outro porcento, o outro porcento, o outro porcento. Quando você for a segunda vez, vai ser 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Toda vez que você for no Endless Mode, vai aumentar a chance de você capturar os boss, tá? Então, o melhor jeito de você pegar agora as melhores tropas do jogo é jogar o Endless Mode, tá? Inclusive, para quem não sabe, o Endless Mode teve um nerf aí, tá? Ele está bem mais fácil agora de vocês jogarem. As tropas que estão aparecendo lá estão bem mais fáceis. Então, vocês vão conseguir pegar, parasitar as tropas lá bem mais rápido, beleza? Bom, então, espero que vocês tenham gostado aí dessa atualização. Se vocês tiverem mais dicas, mais sugestões aí de atualizações para colocar aqui no jogo, mais features legais para a gente poder colocar aí e deixar o jogo cada vez mais legais, deixa aí nos comentários, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado, um beijo e tchau. Falou!